Calais, Prusia de Belfort, 33 de Reus. É um monteiro. ORAE 7615, número 211, são pares de acero inoxidável, esses são dentes, os dentes. Quinto. ORAE 7715, número 211, são pares de acero. Olha, planta vai, se já está. Já está. 3, 7, 6, 1, 5. Olha só se togue e se pove o vídeo